E se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah tá, a gente aceita. Depois que você encarar essa... Olá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a raiva. A raiva é muito mais do que um sentimento. A raiva é uma energia que vem de dentro, que nos ajuda a buscar os nossos direitos. O recorte inicial do desenho, divertidamente, nos mostra claramente isso. Quando o pai fala que não vai poder dar sobremesa para a criança se ela não comer o brócolis, ela fica muito nervosa e a raiva chega para buscar os direitos dela, para ela poder comer a sobremesa. Só que no nosso cotidiano, nós não gostamos muito da raiva ou quando nos expressam a raiva. Quando alguma criança expressa a raiva, falando que ela está nervosa por causa de alguma coisa, normalmente aquilo nos irrita. E muitas das vezes a gente não sabe muito bem como lidar. O que normalmente nós gostamos e até elogiamos? Aquela criança que é calminha, tranquila, que faz tudo o que a gente pede. Mas não. A criança, ela eventualmente, precisa se indignar para ela buscar seus direitos. Senão, ela vai ser sempre a coitadinha e vai ser sempre passada para trás. Aqui, logo atrás de mim, vocês podem ver um livro chamado A Onda da Raiva. Nesse livrinho, conta a história de dois irmãos. Um que era excessivamente nervoso e atingia todos à sua volta. E uma menina que era muito passiva, muito tranquila. E que, de repente, ela se sentia na necessidade de aumentar um pouco mais o seu nível de raiva ou de indignação para poder acessar os seus direitos. Enquanto que o seu irmão teve que diminuir um pouquinho a sua raiva para não atingir e não magoar tantas pessoas. Certa vez, eu e uma colega psicóloga Lívia fizemos uma atividade numa escola para atingir uma criança. Fizemos atividade na sala da leitura desse livro. E aí, no decorrer da atividade, nós contávamos a história projetada no telão. E aí, a gente conversava com as crianças. O que elas tinham a rádio? O que acontecia? E, nisso, a gente ia puxar um assunto no decorrer do livro. E foi muito interessante que várias crianças começaram a comentar que o coleguinha de sala, que era a criança a ser atingida, ela era muito nervosa. E elas, às vezes, ficavam magoadas com ela. Percebendo que os colegas, às vezes, tinham uma impressão ruim dela, justamente por causa de algo que ela não conseguia lidar, que era a raiva. No final dessas atividades que nós fizemos na sala para essa criança, ela chegou a pedir para a mãe que ela necessitava de estar fazendo terapia. Então, foi muito interessante ela perceber que algo não estava legal e que ela precisaria estar mudando. Aqui no consultório, eu já tive algumas crianças que tinham que fazer esse manejo da raiva. E também foi bem interessante. Vou contar rapidamente a historinha dele por aqui. Eles sentiam muita raiva e, normalmente, quando essa raiva vinha, ele descontava nos seus cachorros. E, então, aconteceu o seguinte. Ele falava que a raiva era como um bichinho que aparecia para ele, o picava, e ela começava, mais ou menos, no peito, na região do coração, segundo ele. E depois ela ia se parramando pelo corpo, conforme vocês podem ver nessa imagem. Até que chegava no momento em que o corpo inteiro dele estava dominado pela raiva. Quando chegava nesse momento, ele ficava com tanta raiva, estava com uma energia tão grande, que ele atingia as pessoas, atingia os cachorros, e ele não conseguia lidar com isso. Até que chegava o momento em que ele percebia que ele havia magoado várias pessoas. E aí, ele fica muito triste, porque ele vê que magoou e julgou dos animais, ele fica muito triste e não consegue controlar. Uma maneira de a gente estar controlando essa raiva está sendo através da respiração. Normalmente, a criança inspira, guarda o ar em poucos instantes dentro de si, e depois ele expira. E vai fazendo todo esse processo até ele se sentir mais tranquilo. Apesar de parecer fácil, isso é muito complicado para a criança. Porque quando o sentimento vem, é muito difícil ela fazer essa pausa para fazer a respiração. Então, normalmente, um adulto tem que ajudar a estar lembrando ela até ela conseguir perceber que está nervosa e ela mesma fazer sozinha. Uma outra boa dica seria quando a criança estivesse muito nervosa, com muita raiva, muito indignada, pegar ela no braço, tirá-la da situação que estiver aversiva e caminhar com ela. Quando você for caminhando com a criança, que você perceber que ela já está ficando mais tranquila, aí comece a conversar com ela para entender o que aconteceu, qual era o desejo dela, o que ela necessitava naquele momento. E com isso, a criança vai acalmar, vai mostrar onde que existiu um problema e aí você vai poder ajudá-la. Gostaram do vídeo? Então curta, compartilhe, leve eles até outras pessoas em que ele possa ser muito útil, seja para outros pais, professores, porque sempre dentro de sala de aula tem algum aluno que é um pouco mais esquentadinho do que os outros. Está certo? Por hora fica o meu abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!